E aí pessoas, seja bem vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu irei jogar de trinta jungles, eu não costumo jogar muito bem com eles, então olha, ultimamente eu estou jogando bem com nada, mas vamos tentar né, a LB já tentou dar uma invadida lá, acho que vai dar bom esse negócio aí. Pegaram a Glória aí? Você tá louco? Força Blood. Porca miséria, velho. Tromas liberadas. E o louco vai morrer ali também, ó. Olha lá, falei? Algo foi eliminado. Ah, louco, velho. Ai meu Deus do céu, velho. Alguém tá falando algo aí? Gastou o flash, não valeu a pena. Ah não? E aí, consigo agankar aí ou tá difícil? Não. Consegue. Tem uma ward aqui, ó. Tem um ward aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Mula. Vamo, viado, vamo. Hoje não! Não gastou o flash, velho. Cuidado com o puxão, cuidado com o puxão. É, a ideia era gastar o flash, mas beleza. Tá bom. Freeze a lane lá agora. Vida atenta às coisas. Não, tá ótimo. Ótimo, velho. Foi bom, foi bom. Agora o Lourdes vai utilizar a lane e os caras vão botar mais. Vamos pegar o macho espinho. Ótimo, eles estão aqui, ó. Valeu a pena não, né, Bulut? Não sei. O que é o Lourdes? O que? Posso ir de novo, ó, em cima dele? Pode vir, pode vir. O Blitz vai colocar. Ó, deu... Deve ter um arde aqui. Em algum lugar tem um arde aqui, velho. Esquece. Vou botar a base. Xô, usa o seu bagulho de passar por aqui, ó. Fica aqui e ganha por aqui, ó. Porque eles não tem um arde ali. Tem um dano mesmo, suave. Isso. Ó, vim. É que eu tô sem crítico, mas tudo bem. Vem. Gastou o flash, é isso que a gente queria. Tava longe. Tá bom, tá bom. Tá bom. É isso que a gente queria. Gastou o flash, boa. Isso, agora ele vai ficar mais suave. Tava longe. Ficou o flash. Eu tava tão bom. Um inimigo está implacável. Exacto! Ela tá invencível ainda. Tá invencível. Ó, ele CNAE. Olha, vai. É um inimigo. Tá, pra bom. Consegue pegar ele aqui? Eu não vou irritar Vou matar Vou deixar Empolgante Como a gente consegue matar esse cachorro aí Oh, a bonita O rabo tá no braço Por que você tá jogando só? É, não, né? Mas, rapaz, eu fico jogando quando eu vou para o outro Eu fico jogando lá Olha o Zói, o Drayton A galera tá na boa hoje Nossa, eu peguei no atropelar Quato da tarde, mas eu fico movando E esse time 8 barra 0 aí, cara? Meu Deus Tá contra o SING de lá, mano Tá, que pariu O Zói tá assistindo a partida dos caras, além de jogar com nós, que idiota Com certeza A internet tá ruim, cara, eu vou cair, velho, toda hora, velho É um time invisível por aí Eu sou o tesou, o arco, sei lá Oxe, olha, você tá gravando esse jogo aí? Eu tô Olha só isso Mano Tá forte essa porra, hein, velho Ih, o Zói tá jogando 30 mer Maravilha O que? Eu tô jogando ruim, mas não tá tão assim, daquele jeito Tá do jeito aceitável O SING de tá 0 barra 11, cara 0 barra 11 O Timo tá 10 barra 0 Mas tá 30 mer Jungle? É Meu Deus O Timo tá batendo muito nesse bicho, velho Olha isso, cara Pega, pega, pega Não consegue Vai, Moisés Puxa O Timo tá aí Não consegue, Moisés Não consegue Ai, ai O potsinho de me dá 50 Estou indo Estou a caminho Estou assolado pelo blsek Meu deus Eu não estou mais a caminho Jax que me bateu, cara Olha só quem tá vindo Cacelou essa merda? Cê tá louco, Juvenal, olha isso Ai meu deus Ai meu deus Vou morrer Ele vai me puxar Que isso, cara? Que isso, cara? Querendo ou não, o time Fidado Carrega, velho Cala a boca, vai tomar no cu Não é que carrega Cala com as pernas aqui Cala com as pernas Cala com as pernas Cala com as pernas Cala com as pernas Blitz é ruim Blitz é Cala com as pernas No bode Só se eu... Vai Ai meu deus Tem que pegar esse filha da puta aqui, ó Só que se eu for lá, é a... PX tá gigante, né? Tá dando moda não. Vai base, xixão. É porque você é bronze. Será que eles vão aparecer aqui? Vem pra cá, Leta. Vem pra cá. Nossa, que era chato esse negócio aqui. Meu Deus. Vamos, Leroy. Vamos fazer esse dragão aí. Vai, vai, vai. Puxa, puxa. Puxa logo, puxa logo. Puxa logo, vai, vai, vai. Tô doido, caralho. Oi, filho. Prédio, mas vai. Já era, eu nunca peguei. Vamos pegar, velho. Pode ir, pode ir. Aí, galera. Tô com medo de ir por ali. Tô por cima. Quanto um. Não sou isso no louco do castelo. Nossa, tô muito lagado. Tô muito lagado. Tô muito lagado. Aquele bicho novo é tipo... Não. Tô com medo de ir por ali. Não. Nossa, tô muito lagado. Tô com medo. Tô com medo de ir por ali. Tô com medo de ir por ali. Tem um ar, né? Ele sem a outra... Pato monstro, tem outro monstro. Aê, Lores. Nossa, mas... Tô com medo de ir por ali. Meu Deus, o Singh que tá morto mais de 5 minutos, velho. Aliás, tá fechando. Nossa. O Singh que tá morto mais de 5 minutos. Mano, tô lagadaço, cara. Pegar esse blitão é... É nosso, hein. Bora vadir, bora vadir. Caramba, não consigo fazer nada. Tô com o Jack também. Tá forte, Jack. Tem que ficar só dentro do JPC, velho. Ele já tá dormindo. Ele já tá dormindo. Não tinha, não tinha. O Bede, que isso? Nossa, que maneiro. Nossa, que maladeira, velho. Puta lag do caralho. Vou tentar segurar... Nossa. Você consegue segurar o bot aí, ô? Segurar só o James. Gostem. Vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Esse é o tal do Mula. Vai lá pro outro lado. A hora que nascer aí, se você for acordar essa semente aí... Nossa, o cara do Litz tá matando. Não, você pode bater que a semente... Já começaram a montar aqui, velho. Eu não vou derrubar o do T-2. Vai lá pro outro lado. Não consigo. E aí, eu vou derrubar o T-2. E aí, eu vou derrubar o T-2. Eu vou derrubar o T-2. MULA Oh, perdi uma clipe de bombeira batendo, fiquei idiota Ah, meu deus cara, esse time me impede de voltar a base Ah, de novo? Não, não faz isso, velho Oh, esse tom meu passa de novo Passa Põe um bagulho pra limitar, lá já era, acabou Verdade Eu não sei fazer assim Ah, fica só entrar no... Só ver se o roteador tem a função O roteador não tem essa função Nem outro, cara É, só você comprar Não, cara, tp link tem 50 reais lá Só o teu foteway ou o que agora? O que? O que? Consegui formar ele Meu deus velho, os cara não morre O cara não deixa eu pegar aqui, mano Formar o bote Sozinho aí, Teta Cara, o cara tá falando melhor que eu, cara Eu tô muito morto Eu não consigo nem andar, mano Como você é burro Quem, quem que é o macho alto, velho da casa? Você não tem boca não vai lá, rapaz Você tá no cabo? Já tá no cabo Tá no cabo? Você acha que não tá mais claro que tem no cabo? Exatamente É a gi Essa relação de poder na cara já tá estabelecida no entendo Eu nem vou falar nada, porque o cara vai buscar mulher, empresta o carro pra transar com outro homem. Aí é foda, hein? Vai recolher as camisinhas depois, sou algum de casa. Vai recolher as camisas em mar do banco. Cara, mas meu LOL, ela não foi, cara. Claro que não. Tudo tem limite. Tudo tem limite, né, Gorda? Pode transar com outro cara mais LOL. Pode, dá pra gente pegar. 1 barra de 16? Nossa, mano, o cara tá de GA. Cara, deixa cair, deixa cair aí. Ah, vocês não gostam, né, mano? Porra, mano. Deixa cair, cara. Deixa cair, velho. Por que vocês estavam fazendo e sabiam que eu ia morrer se cair pra quê, velho? Vai deixar você jogar, vai. Depois você vem e dá palpite. Nossa, negozinho da porra pra isso aí. E agora, velho? Demora muito. É, não. Olha isso, mano. Meu Deus. Não, não tá. Agora que eu... Pô, segura aqui, velho. Pô, você não tava falando mais ou menos. 5 de velho, eu acho. Pô, eu consegui ir lá. Ah, o bagulho. Ah, meu Deus. É que bagulho. Tem, eu não falo nenhum. Agora deram. Na época não deram. Vai poder. Ah, os caras tem dinheiro tudo suado, cara. Cara, eu vou formar no meio do ano agora aí, cara. Ó, aí sim, hein. Aí já era. Sorte sua que eles não mudaram a grado lá. Nossa, foi sorte deles. Tem que fazer mais umas duas matéries. Caralho, mano. Cara... Que afu, velho. Nossa, Deus. Aí ele ficou olhando de novo, cara. Meu Deus. Meu Deus. Vai virar pedreiro, Samir? Ah, mas foi bom o joguinho. Não foi ruim, não, velho. Nossa, mas late eles estavam melhor que a gente. Mas foi bom o joguinho. Bahia, filha da puta. Faz alguma coisa, caralho.